Como ter sucesso na reprodução de peixes em aquários? Bom, eu sou o Arthur, sou médico veterinário focado em peixes e piscicultura, aquicultura no geral. Então, eu tenho um pouco de aprendizado nessa área e posso explicar para você como é a maneira mais fácil de conseguir reproduzir determinada espécie. Claro que dependendo de espécie para espécie, você vai precisar de um estudo maior. Tem espécies que precisam de situações específicas. Mas, espécies mais comuns nos nossos aquários, dá para criar de certa forma até fácil. Como a caras-bandeiras, betas, colisas, ciclides em geral, que são bem fáceis o manejo. Então, a parte mais importante da reprodução, obviamente, é ter o casal. Você vai precisar de um macho e de uma fêmea. Muitas das vezes, formados antes de colocar em um aquário específico. Então, no caso de a carabandeira, de outros ciclides. A gente deixa lá o cardume e o cardume vai se separando, formando casal. A gente vai tirando o casal desse aquário maior e vai colocando em aquários menores, para ter o maior controle desses alevinos. Mas, a parte mais importante de tudo, para que o casal consiga se reproduzir, é que essa água ideal esteja nos parâmetros para a reprodução. E quais são esses parâmetros? Vai depender da espécie que você quer criar. Então, por exemplo, na maioria das vezes, esses parâmetros estão em um pH de 7, que é neutro, a 8, estourando. Tá entendendo? Mesmo sendo uma espécie de pH ácido, em algumas pisciculturas, é criado em pH neutro. Ou até um pouquinho, ligeiramente, alcalino. Mas nada impede, também, de serem criados em pH ácido. Vai depender da espécie que você quer criar. Se for ciclide africano, tem que ser um pH bem alcalino. Então, depende da característica do peixe que você for criar. A dica que eu dou é, você quer reproduzir determinada espécie? Pesquise antes. Tem o Google Acadêmico aí. O Google Acadêmico, você joga no Google normal. Google Acadêmico. Aparecem várias pesquisas científicas. Então, você coloca lá, reprodução de cribenses em sistema fechado. Aí, vai aparecer lá tudo que o cribenses precise, tal, que foi estudado, que deu certo, que não deu certo. E aí, fica mais fácil de você conseguir essa reprodução. Então, mas a parte mais importante para reproduzir qualquer peixe é o ambiente estar simplesmente perfeito. Biologia ativada, não sobra ração nesse aquário, não tem excesso de amônia, rola o ciclo do nitrogênio perfeito. Então, a parte da água é mais importante que o peixe necessariamente dito. Para o peixe reproduzir, basta ele ter uma boa alimentação. E ser um adulto, já está no período de reprodução. Mas a água é determinante. É importantíssimo que a água esteja nos parâmetros que esse peixe necessita, como se fosse na natureza. E você consegue estimular com uma alimentação bacana, uma alimentação mais rica. Você pode dar ração, que já é uma alimentação completa, mas também pode oferecer proteína animal, vegetal. Estude o que o seu peixe se alimenta antes de fazer isso, obviamente. E qualquer consulta mais específica, caso você tenha um projeto de piscicultura ou alguma coisa do tipo, pode me contratar. Eu também faço projetos para pessoas, eu já faço projetos de piscicultura ou de aquarismo. Se você quer montar um aquário, pode me chamar também. E caso você não saiba nada sobre aquário, você pode entrar no link aqui embaixo, que eu tenho 5 horas de aula. Não é uma aula, não é duas aulas, não é três aulas, não é quatro aulas, não é cinco aulas. São várias aulas de mais ou menos 20 minutinhos, dá para ver em um dia. 5 horas de aula falando tudo sobre aquário e reprodução. Tanto de peixes como de répteis, eu também falo sobre aquários de répteis, de crustáceos, então se liga lá que está muito bacana. Espero que vocês gostem. Muito obrigado por esse vídeo, deixa o like se gostou e segue a gente para mais vídeos como esse. Muito obrigado pessoal, até a próxima. Obrigado.